Vamos para a Série B agora. Botafogo está em Vique. Dessa vez ganhou do Remo e ganhou bem. Vamos ver? Na arquibancada que virou banco de reservas, estavam as duas últimas das 18 contratações do Botafogo na temporada. Rafael Moura e Diego Gonçalves chegaram para reforçar o poderio ofensivo e a concorrência parece ter feito bem aos outros atacantes. Chay, Ronald e Rafael Navarro foram os destaques na vitória sobre o Remo em volta redonda e teve direito a boa atuação coletiva e elogios do chefe. Eu falo sempre a eles. A gente precisa ter repertório. Tem que saber jogar. Começou com uma jogada por dentro. Luiz Oyama lançou o Chay, que abriu o placar ainda no início do jogo. Renan Gorn chegou a empatar para o Remo, mas estava impedido. Botafogo também jogava bem pelos lados. O segundo tempo mal tinha começado quando Ronald arrancou pela esquerda, mas parou na ótima defesa de Vinícius. Quando ele mudou de lado, saiu o segundo. No contra-ataque pela direita, Ronald serviu o Rafael Navarro. Rafael Navarro invadiu a grande área de direita! Gol do Botafogo! Com o resultado bem encaminhado, Marcelo Chamusca fez alterações. Pedro Castro entrou, arriscou de longe e fez mais um. Foi o quarto gol dele na temporada, todos em chutes de fora da área. O professor e os companheiros pedem que eu chute mais de fora da área e hoje eu pude ser feliz e ali acertar um belo chute. Diego Gonçalves estreou, assim como o Rafael Moura, que precisa ganhar ritmo de jogo. Invicto na Série B, com duas vitórias em três jogos, o Botafogo agora se prepara para viajar pelo Brasil. Até o fim desse mês, o time vai completar 9.500 quilômetros de voo. Depois de uma vitória dessa, muito mais tranquilo. A competição é dura, ela fadiga, a gente vai viajar muito, a gente vai continuar trabalhando, pensando no Botafogo, pensando na rodada, rodada, a gente continuar vencendo para continuar crescendo e se mantendo ali no G4, porque esse é o nosso objetivo.